Digitei um número em minha calculadora. Sublinhar para interpretar. Já estou interpretando aqui a questão. Multipliquei por 3. Somei 16. Dividi o resultado por 7. E obtive o número 13. Qual o número que digitei? Analisando aqui a questão, interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que ele está efetuando ali várias operações básicas da matemática. Multipliquei, somei, dividi. Então, é um probleminha envolvendo o quê? As quatro operações matemáticas. Então, é um probleminha de matemática básica. Sim ou não? É um probleminha de matemática básica. Multipliquei, somei, dividi. Então, é um probleminha básico, né? É um probleminha de matemática básica. E o que ele está querendo nessa questão? Ele está querendo o número que foi digitado na calculadora. Legal. Primeira etapa cumprida. Já tem um meio caminho andado aí. Já sei qual é o assunto. E já sei o que o problema está pedindo. Qual é a próxima etapa, Marcão? Resolver. Para resolver a questão, entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. É isso que acontece lá no nosso curso. De tanto você estudar, revisar, exercitar, para resolver esse tipo de exercício. Então, lá no nosso curso é assim. Você bate o olho e você já sabe, porque são vários exercícios. Então, de tanto você estudar, revisar, você já sabe qual o macete. Então, para resolver um problema de matemática básica, nesse estilo, que tem ali várias operações matemáticas sucessivas, você precisa aplicar aqui o princípio da reversão. É um macete. Você precisa aplicar esse macete, essa técnica. O princípio da reversão. Olha o nome. O nome já é bem sugestivo. Reversão. Você vai fazer operações contrárias. Se você multiplicou na ida, na volta você vai dividir. Se você somou na ida, na volta você vai subtrair. Então, aqui no Matemática para Passar, nós patenteamos como o princípio da reversão. É um macetezinho. Se não é voodoo, é bizu. Pô, Marcão, o que é bizu? Bizu é uma dica muito legal. Vamos lá. Olha como vai ficar bonito na questão. Olha como a gente vai resolver a questão no talento. E essa questão já caiu numa prova da PM. Então, vamos lá. Executando aqui a missão. Ele digitou o número. A gente não sabe. Beleza. Digitou aqui o número. Aí, o que aconteceu? Vamos lá. Primeira operação. Ele pegou esse número e multiplicou por 3. Depois, ele pegou o resultado e somou 16. Depois, ele pegou o resultado e dividiu por 7. Cabeça de gelo e dividiu por 7. Depois, ele pegou e encontrou o número 13. Depois que ele dividiu por 7, ele encontrou o número 13. Agora, o que o tio Marcão vai fazer? Vai aplicar o macete. Vai aplicar o princípio da reversão. Eu vou voltar com as operações contrárias. Se na ida, ele dividiu, na volta, eu vou multiplicar. Então, vamos lá. Quero a sua participação. Conté que dá 13 vezes 7. Vamos lá. Olha a malcriação, hein? Você sabe fazer essa continha. Quanto é que dá 13 vezes 7? Marcão, 13 vezes 7 vai dar 91. Beleza. Encontrei aqui o resultado. O princípio da reversão. Na ida, somou 16. Na volta, vai subtrair. Vai diminuir. Vai subtrair 16. Então, vamos lá. Quero a sua participação. Quanto é que dá 91 menos 16? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Dá aquele deleizinho. Vou marcar. 91 menos 16 vai dar 75. Multiplicou por 3. Na volta, vai dividir por 3. Então, 75 dividido por 3 vai dar 25. Então, esse seria o valor digitado na calculadora. Olhando aqui as opções, gabarito letra A, D, aprovado no meu concurso. Vamos lá. Vamos lá.